E aí aliás do canal, tudo beleza, tudo tranquilo? Aqui é o Twitch novamente com mais um vídeo de Sin City E hoje vamos tratar de um tema bem interessante aí Uma pergunta de um inscrito Ele perguntou assim, aparece na tela aí Ele perguntou como que eu fiquei foda no jogo Eu achei engraçada a pergunta Mas ao mesmo tempo eu vi uma ideia de fazer um vídeo assim, tá ligado? Então eu pensei em explicar como que eu aprendi a jogar, né? É uma coisa bem interessante pra vocês pegarem se acharem útil E acharem útil e utilizar isso, né? Vamos lá Como que eu aprendi a jogar esse game, né? Primeiramente, foram anos Eu jogo Sin City e eu aprendi sozinho, realmente Eu não vi tutorial, eu não vi nada, eu aprendi sozinho Eu lembro quando eu comecei a jogar esse jogo Ele lançou em 2004, eu joguei em 2006, se eu não me engano Eu tinha uns 11, 12 anos por aí Eu tô com 17 agora Eu tinha uns 11, 12 anos aqui Eu não me venho à memória E aí eu comecei a jogar ele Claro, jogava aquilo, né? Não conseguia coisar o jogo Não conseguia fazer um jogo legal, né? Tipo, eu sempre falhei a cidade igual acontece com vocês aí É normal Pra quem tá começando e tá vendo os vídeos agora Porra, é muito normal acontecer de falhar a cidade Cidade, tipo, muito comum mesmo Então eu recomendo pra vocês que sigam os tutoriais aqui Que eu faça tutoriais do jeito que eu segui, que eu aprendi, né? Eu primeiro aprendi como controlar o dinheiro realmente da cidade E uma coisa que eu notei Você não deve nunca nesse game É... Deixar a população extremamente feliz Você vai falando Nossa, como assim? Plá, plá, plá Mas é a mesma coisa que ocorre no mundo real Você nunca pode deixar uma população Muito... Vamos supor Dá muita educação Muita segurança Muita coisa Porque isso gasta E isso, vamos supor População, ela sempre quer mais, né? Tipo, você dá segurança pra ela O máximo que você pode Ela vai querer sempre um pouquinho mais Vou mostrar os dados aqui, ó Da minha cidade, ó Pode ver Meio ambiente Mano, você dá saúde Eles sempre vão começar a pedir mais Vai chegar uma hora que a saúde vai começar a cair E se você cair essa saúde pra baixo do que ela era Já era, meu Vai falir sua cidade Porque eles vão começar a fazer protesto Eles vão parar a bomba de água Tudo e tal E isso vai falir sua cidade totalmente Ó, pode ver Já tá cheio de prédio aqui Tá bonitão Essa é a zona comercial da cidade Essa aqui é a zona residencial Já tem alguns prédios Eu explico num vídeo A demanda da indústria E da residência E do comércio Em vídeos separados Melhor Então O... O que eu digo pra vocês É seguir Seguir em um jogo Começar Ou começar a cidade Você começa No máximo Sem nada Sem nada Sem educação Sem nada Até a cidade se estabelecer Aí a população Quando eles começarem a encher muito saco Você bota umas escolinhas aqui Uma escolinha ali E vai seguindo Seguranças também Você coloca umas aqui Umas ali Mas não coloque muito Se você coloca muito Além de você gerar um gasto muito grande Você vai gerar uma população Vamos supor Ela já tem muito Se você abaixar Se algum problema Você precisar Diminuir um pouco Alguma delegacia Não vai dar Porque você vai diminuir E a segurança vai cair E a população vai notar E com isso Eles vão fazer protesto Vão parar Bomba de água Parando bomba de água Fudeu a cidade inteira Já era É bem isso que eu digo pra vocês São as dicas que eu digo E a pergunta foi Como eu fiquei foda no game Foi anos de jogo Anos de jogo Eu joguei de 2006 até agora Eu ainda jogo bastante Eu gosto de Sin City É um dos jogos que eu mais gosto Sin City T-Simmins Entre outros Apesar do 3 Eu ter achado que ficou O T-Simmins 3 Ficou bem Bem infantil Assim comparado aos outros Mas é um jogo ainda legal pra caramba Eu ainda jogo ainda E se vocês quiserem Eu ainda faço vídeo de T-Simmins também É só deixar no comentário aí Então aí Eu acho que é isso Deixa eu ver Alguma coisa aqui mais Deixa eu ver aqui Estranho no gráficos e tal Você também não pode Aquele dar uma vida Muito boa pra população E outra dica É fazer Eu aprendi sozinho A fazer essas pistas Aqui em volta da cidade Pra você gerar Um tráfego melhor Um tráfego Um tráfego melhor Gerando um tráfego melhor Você também evita O problema de De não ter emprego na cidade Essas coisas e tal Que nem aqui A população tá do lado Da zona comercial E do lado da zona industrial Que aqui Eu vou fazer um vídeo Explicando sobre Zonas industriais E tal Foi uma pergunta De um inscrito aí E é isso pessoal Aqui é uma zona De alta residencial Pode ver que são Os prédios bonitos Deixa eu ver Eu posso explicar Algumas coisas Que não necessariamente Precisariam fazer um vídeo Isso aqui Controle de estilo Difícil Foi uma pergunta De um inscrito Também Eu não lembro O comentário dele Não lembro Quem fez a pergunta Detalhe Eu leio todos os comentários Beleza E isso aqui É basicamente O estilo que você gosta Tipo Você quer uns prédios Desse estilo aqui Maravilha Você põe aí Ou se você quer deixar Alternando o estilo A cada 5 anos Eu vou utilizar O estilo de novo Como eu fiquei fora Foi ano de jogo Eu fui aprendendo O meu estilo de jogo Porque você não adianta Copiar o meu exatamente Porque não vai ser Ao seu agrado A não ser que você goste Gostou muito do jeito Que eu jogo E parece muito Com o seu pensamento Mas pegue o jeito Que eu jogo E faça o seu estilo De jogo Bota o jogo Aproveita que vai sair O 5 Eu estou com medo Desse City 5 Para mim Pode dar um fail Muito grande Igual foi o Sociedades Apesar de muita gente Não concordar Eu fiz um vídeo Sobre o Sim City Sociedades É só olhar aí No canal aí E aí eu dou a opinião Sobre o que eu acho dele Olha o lag E é isso Ah outra coisa também Muita gente fala Que não aparecem Algumas árvores Não aparecem Os carros na rua Vocês tem que vir aqui Em opções E não aparecem Os trens nos trilhos Mas isso é normal O jogo Se você Ele aparecesse tudo Que precisa aparecer Ele ia travar E ele é feito Numa época Que os PCs Não eram muito potentes Então Tente entender Os trilhos Para você saber Se tem movimento na rua Você vem aqui Nesses aqui Esse aqui É mais para edifício Mas esse aqui É para tráfico de rua Então você clica aqui 900 ônibus E 80 80 80 80 carros E é isso aí Vamos ver A carro Caminhão Beleza Tudo Tudo bonito Maravilha Então é isso pessoal Acho que Deu para mim explicar Como eu fiquei Foda Eu fiquei foda não Porque eu não sou muito bom Ainda no jogo Apesar de eu fazer O tutorial para vocês Aqui Eu já conversei Com alguns amigos Que me adicionaram Ao face Ah detalhe Quer falar comigo Tem o twitter Aí na descrição Segue lá no twitter Também E adiciona E dá um like Na página do facebook E manda lá Bate um papo comigo Às vezes eu estou ocioso Aí no tédio Vamos bater um papo Sobre o Sin City Ou qualquer outra coisa Aí Bora adicionar Beleza Falou Fui